Boas, pessoal! Daqui, fala-lá, fulmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal de A Raft. Este é um jogo em que nós sobrevivemos a tubarões e estou de volta com algo diferente. É uma das coisas que mais, ou uma das séries que mais apoio eu sempre recebi aqui no canal, porque sobreviver a tubarões é uma coisa fascinante. E agora, apesar do jogo ser grátis, a versão do computador, eu queria mostrar a versão de telemóvel, de celular, como quiserem chamar. Também é grátis, vocês podem andar de um lado para o outro e jogar. Portanto, eu queria mostrar aqui no canal, eu só vou, provavelmente, fazer um ou dois vídeos, se vocês quiserem ver mais. Super gostei, pessoal! Eu conto convosco! Nós começamos no meio do nada, pessoal! Nós estamos aqui, olha para isto! Este é o jogo! O jogo está tecnicamente magnífico! O jogo é... lá está, foi tecnicamente portado... não é dos mesmos criadores, mas podem ver que está, de certa forma, idêntica àquilo que é o jogo... Eu falhei aquilo, porque sou horrível! Ok, mas nós podemos ir para a água. O verão está ali, pessoal! Ah, será que consigo apanhar rápido? Apanha! Ok, apanhámos! O verão está a chegar, pessoal! Uuuuh! Será que consigo chegar no tempo? Salta, salta! Ok! Chegámos a tempo, ó! Toma, tomaram da treta! Ok, eu já estive a apanhar alguns itens, pessoal, só para ser mais rápido. Tenho 27 madeiras, tenho scrap, tenho corda, tenho batatas, tenho sementes de palmeira... Já tenho imensa coisa! Vamos tentar construir aqui isto e ver... É, talvez faça mais vídeos até para... Fazer uma casa a sério e tal, porque hoje vai ser complicado. Esta é a forma de craftar agora. Nós podemos... É, o deparão está a atacar o meu raft! Não! Uau! Coisa rude! Seu bicho rude! A criar aqui qualquer coisa, pessoal, para o matar... Espera, onde é que é? Lança! Crafta! Ok, já tenho uma lança! E agora? Espera, agora como é que eu vou colocar no meu inventário? Eu preciso colocar isto aqui... Por favor, mata o bicho! Ok, calma! Oh! Ok, funcionou! Eu não faço ideia se eu precisava realmente de uma lança, pessoal, mas eu senti que tinha que fazer. Ok, vamos tentar fazer tipo um martelo... Ok, não sei o que é que posso fazer. Temos aqui várias coisas diferentes. Comida! Eu acho que vamos começar a pôr comida. Vamos cravetar um cooker e um purificador de água. Vocês sabem, pessoal, no outro jogo era uma das coisas importantes, já que eu estou a ficar com fome, vocês podem ver ali em cima, vamos fazer exatamente isto. Para um jogo telemóvel, novamente, para um jogo portátil, está a portá-lo demais, eu diria, está muito bom mesmo. Eu vou colocar aqui, nesta aqui. Oh! Isso é gigante! What the hell! Ok, eu posso girar. Magnífico. Vamos colocar aqui. Eu não faço ideia se era suposto de ter sido tão grande ou se os meus olhos estão a decepcionar-me, porque eu estou com uma fome enorme e quando eu estou com uma fome enorme vejo um fogão gigante. Eu não faço ideia porquê. Mas, não, vamos apanhar só estes itens aqui, pessoal. Posso apanhar isto rápido? Por favor, não me mates, tomorão. Corre, feno! Corre outra vez para o barco! Ok, nice. Eu só não faço ideia. Como é que eu... Não, não, não. Ok, ele está a atacar. Ele estava a atacar. What the hell! Vamos tentar colocar aqui. Eu devia, sinceramente, construir mais coisas primeiro, mas vamos matá-lo. Toma! Ok, vai ser difícil matá-lo. Dá para ver isso. Eu precisava de fazer algum género de martelo para construir a minha base, certo? Será que isto é para destruir coisas? Dá ali dizer. Ótimo, eu não sabia que isto... Martelo. Usei isto para expandir. Exatamente. Nós precisamos de mais corda, pessoal. E... Será que eu posso dizer corda, como na versão anterior? É... Corda. Está aqui, exatamente. E por aí, já temos corda. Já temos mais coisas desbloqueadas, como o martelo. Vamos criar exatamente isso, pessoal. Porque o martelo vai-nos permitir aumentar já a jangada. Yeah! Ok. Pup! Eu sou ótimo a construir... Não sou nada, pessoal. Vamos construir-os para aqui. Eu sou horrível a construir... Ok. Vamos apanhar aqui esta madeira. Por favor, apanhe. Não precisamos de apanhar, pessoal. Basta esperar pelos ítems. É um pouco parecido ao jogo. O jogo está tecnicamente igual. A única diferença é que está inacabada ainda. E é uma versão mais... Para mobile, sepanho eu. Ok. Vamos colocar isto aqui. Magnífico. Vamos colocar aqui só deste lado também. Colocar aqui para aumentar um pouco. Eu posso fazer escadas? Como é que eu faço escadas? Ah! Escadas? Dá para fazer paredes? Ok. Dá para fazer paredes, pessoal. Uma parede com janela. Eu não faço ideia se eu vou precisar disso agora. Uma balustra. Eu não faço ideia o que é que é uma balustra, mas... Sua bem. Acho que é uma cerca. Há uma... Dá para fazer uma rede também? Ok. Dá para fazer uma rede aqui. Vocês podem ver. Uma porta. Um pilar. Dá para fazer um pilar, ok? Um pilar horizontal. Nunca ouviu falar disso. Um pilar... Ok. E uma escada. Ah! Dá para fazer... Isto devia estar no jogo, a sério! Ok. Isto é brutal. Ótimo. Eu só queria ver. Eu acho que tu... Ok. Tenho que colocar isto aqui, certo? Ahm... Eu não tenho a certeza. Eu acho... Ok. Temos que colocar ali a lança que é para... Ou esta coisa. Vocês sabem que é para apanhar os ítems. É mais fácil, desta forma. Ahm... O que é que me falta, pessoal? O que é que eu posso fazer mais? Espera. Nós temos aqui já isto feito. Podemos fazer nails, que é... Dá para fazer camas. Ok. E dá para fazer benches, que é um género de sofá. Ahm... É... Não é um sofá. É uma coisa para vocês sentarem num parque. Vocês sabem? Esqueci-me de falar português. Ahm... Ok. Eu estou muito longe, pessoal. Isto vai me matar ainda. Isto vai me matar ainda, por favor. Rapid. Foi por pouco. Não foi nada. Onde é que ele está? O tubo não está super longe. Ok. Como é que eu cozinho agora? Essa é a parte complicada. Ahm... Eu vou tentar buscar aqui a comida, que é batatas, neste caso. É assim que eu faço isto. Brutal. Ok. Ahm... Eu não faço ainda como é que se usa a água, no entanto, pessoal. Essa é a parte... Está a chover. Será que isto vai me dar a água... A água da chuva? E filtrar a água? Eu não sei o que é que é isto também. Uma coisa estranha. Parece ser... Algum prato. Ah, é... Um pedaço de metal. Ok. Ótimo. Eu não faço ideia se dá para fazer tipo um copo. Ou algo assim. Ahm... Dá, é exatamente isto que nós temos de fazer. É um copo. É uma... É uma caneca. Digamos assim. Vamos colocar a caneca aqui, pessoal. Ótimo. E vamos apanhar a batata. Mas primeiro vamos buscar água. Certo? Ah, agora já temos água. Vamos cozinhar a água. Meu Deus. Isto parece o meu primeiro dia, pessoal. Que saudade. Estou a morrer. Estou a morrer. Vamos parar com a brincadeira. Ok. Como é que eu apanho isto? Ahm... Ok. Eu só precisava... O tubarão está a atacar, mas... Isto não é bom, pessoal. Ahm... Eu só não sei... Pick up. Ah, ok. É ali. Ótimo. Ahm... E agora posso comer? Eu não faço ideia. Está aqui no inventário. Portanto, agora posso... Regenera bastante vida. Nice. Vamos colocar aqui outra. Rapidamente. Ahm... Acho que nós temos que clicar ali. Exatamente. Ahm... Eu não sei... Ah, ok. Eu sou idiota, pessoal. Não liguem. Então temos que uma coisa aqui bastante interessante. Não, do parelo. Larga. Larga. Larga a minha coisa. Sou mal. Larga a minha coisa. Eu só não sei o que é. Isto é uma cerca? Yeah. Agora dá para saltar por cima de cerca. Não faço ideia para quê. Ok. Agora temos aqui água, pessoal. Nós podemos apanhar água. E vamos beber porque eu estou a morrer de cedo também. Curiosamente na vida real também. Mas tudo para um bom episódio, pessoal. Nice. Ok. Vamos só buscar aqui mais água agora. Magnífico. Vamos buscar aqui esta coisa rapidamente. Magnífico. E vamos colocar aqui mais uma batata a cozinhar. Já estamos a avançar bastante no jogo, eu diria. Já estamos a jogar bastante bem. Eu vou comer, porque eu tenho fome ainda. Não dá para ver bem a diferença na realidade entre uma batata assada e uma batata normal. Uma batata crua. Portanto, nada bom. Ok. Vamos apanhar aqui isto também. Por favor, deparado, venhas. Mas onde é que ele está? Ele teve aqui há bocado a atacar, mas depois foi-se embora. Tipo, não, eu não vou meter com fena. Ele mata-me sempre. Vamos apanhar aqui isto. Água. Ah. Olha para isto, sal. Delicioso. Dá para fazer logo isto imediatamente. E apanhar isto também. E comer imediatamente. Ah. Olha para isto, sal. O jogo está brutal. Eu diria. Se vocês querem perder aqui algum tempo, investir algum tempo a criar a vossa casa. Eu diria perder algum tempo, porque nós vamos, como é óbvio, demorar algum tempo a construir a nossa casa. Mas quando nós chegamos lá, quando nós construímos finalmente a casa, nada me deixa mais orgulhoso. E acredito, é porque eu construí um freaking barco pirata na versão PC, na versão que eu mostrei há uns dias ou semanas atrás. E muitos curtiram. Portanto, é. Se vocês gostaram desse estilo, acho que vão curtir também. Ok. E o que nós podemos fazer mais? Palm Box. Eu não faço ideia o que é que é, mas vamos craftar. Deve ser uma palmeira. É o que eu estou à espera. Nós podemos fazer uma palmeira qualquer. Eu não sei bem. Vamos colocar aqui no chão, talvez. Exatamente. Talvez seja mesmo para craftar uma palmeira aqui. Ok. E agora nós vamos buscar as sementes. Que eu tenho aqui. Exatamente. Também temos aqui umas sementes. E colocamos aqui. Pum. Plantá-los. Oh meu Deus. Não dá para ver nada porque está tudo escuro. Mas plantámos aqui coisas. Ok. Vamos só... Ah! Não, para. Para trincar a minha... Eu sei que isto... Deve ser saboroso, pessoal. Deve ser saboroso trincar a minha madeira. Isso foi mal. Outra vez. Deve ser saboroso trincar o meu... Ah! Vocês percebem? Vamos só aqui buscar isto. Apanhar aqui a comida. Ótimo. Buscar todas estas coisas magníficas e... Pum. Já estamos bem. Oh! Já está a crescer. Temos... Temos chegado para isso. Vai ser horrível só. Ele destruiu? Ah não. Parecia. Vai ser horrível eu ter que cortar a árvore. Mas... Nós vamos ter que arranjar um machado para depois para fazer isso. Ok. Ah... O que é que nós podemos fazer mais? Aqui. Vamos só ver rápido na área de crafting. Uma mesa. Uma cadeira. Uma tocha. Para a noite. Espanhol. Uma seed box. O que é que eu preciso? Precisamos de corda. Vamos fazer aqui uma corda rápida. E agora... Uma seed box. Mas vocês estão a acompanhar? Certo? Eu sou muito profissional? Ou... Acho que vocês estão a acompanhar-me. Está a ficar de noite, pessoal. Eu devia ter feito... Uma tocha. Eu só não sei se eu posso colocar aqui batatas. Posso! É exatamente igual. A versão PC é nice. Ok. Está a ficar de noite. Vamos só fazer aqui uma tocha rápida. Se eu tiver os itens necessários. Não tenho os itens necessários. É na realidade super caro. Uau! Eu não posso fazer outra coisa qualquer. Tobarão! Para de me atacar! Ok. Como vai ficar de noite, pessoal? Eu se calhar... Oh! Para com isso. Eu se calhar vou terminar por aqui. Se vocês querem ver-me a matar o Tobarão. E fazer coisas assim. Deixem um gostei. Eu acho que era demais contar convosco. E se vocês quiserem testar... Eu acho que existe... Eu estou a jogar no iPhone. No iOS. Mas existe tanto no Android, pessoal, como no iPhone. Onde portanto posso... No iOS. Vocês podem... Onde quiserem jogar, basicamente. Funciona perfeitamente. O plotter está completamente... Também gigante. Só lendo para aquela longa magnífica. Eu vou treinar o noitante por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui deste primeiro dia. Se vocês quiserem ver mais, já sabem. Esmaguem. Eu gostei com a testa. Eu conto que o vosso apoio. É demais. Eu fiz também um vídeo há umas horas atrás. Me morou para caramba a fazer. Se vocês gostarem e quiserem ver mais assim. Deixem-me gostei. Eu basicamente comi jogos. Da nova consola. Da Nintendo Switch. Literalmente. Lambi jogos. Muito obrigado pela vossa convida, pessoal. Superaste aí. Obrigado pelo vosso apoio contínuo. Um abraço. E até à próxima. Tchau. 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 Tchau.